Dizem que a década de 80 foi a década do exagero. Polânias, laqueiros, roupas monocromáticas começaram a dominar a metade dos anos 80. E vimos a grande ascensão do famoso glam metal. E claro, a contraponto de tudo isso, vimos a explosão de surgimentos de músicas mais agressivas, que foi o caso do trash metal. Já aqui no Brasil, eu arrisco a dizer que foi o melhor ano em termos de lançamento de discos de bandas de rock. Sem falar de outros estilos também. As fábricas de bolachonas musicais estavam a todo vapor. E era comum vinis da época serem bem finos para economizar a mão de obra e a alta demanda. Bom, eu convido vocês a voltar a mais de 35 anos atrás e relembrar como foi o ano de 1986 na história do rock e metal. Bom, primeiramente eu vou contextualizar o ano de 1986. E eu prometo que eu vou ser breve e vou citar apenas alguns fatos, beleza? Por exemplo, foi nesse ano aqui no Brasil que tivemos o plano cruzado, mais uma tentativa de driblar a alta inflação que estava vivendo o nosso país. Já no cenário internacional, o que teve destaque foi a explosão da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Já no cenário esportivo, teve a 13ª edição da Copa do Mundo, que foi executada no México, tendo a Argentina como campeã com o protagonismo do saudoso Maradona. Já nos cinemas, que não é o foco desse canal, mas também devo destacar o Labirinto do Fauno, estrelado por nada mais nada menos que David Bowie. Agora sim, esse se encaixa na temática do canal. O ano de 1986 teve ótimos estreantes lançando discos, que foi o caso da banda Crowded Rose, com o disco auto-intitulado, que já começou com seu maior sucesso, a música Don't Dreams It's Over. Destaque também para a banda Beast Boys, mostrando todo o seu sarcasmo. A banda alemã Sodom de Black e Death Metal lançou o primeiro trabalho, sendo inspiração para futuras bandas do gênero. Ao contraponto do metal pesado do Sodom, também vou destacar o Pet Shop Boys, uma das bandas que resume o som da década de 80. E por último, no cenário internacional, tivemos a estreia da banda do David Lee Root, vocalista do Van Halen. Das estreias do rock nacional, teve as bandas Vulcano e Sepultura. Esse dispensa qualquer apresentação. Além de um punk rock bem produzido pelos replicantes, como o disco O Futuro é o Vortex, um dos melhores daquela geração. Também tivemos o primeiro disco do Capital Inicial, contendo diversas músicas da banda A Porto Elétrico, que também gerou o Legião Urbana. Para mim, o melhor disco da banda. Outra estreia de sucesso foi do Engenheiros do Havaí, com o disco Longe Demais das Capitais. O início de uma banda que ainda iria fazer muito barulho nos próximos anos. Sobre as estreias, basicamente foram esses discos, mas antes de falar agora dos velhos de guerra, eu quero convidá-los a se inscrever no canal caso não é inscrito. Assim você não perde os próximos vídeos semanais. Estamos com uma humilde meta de 30 mil inscritos até o final do ano, e conto com você. Também, se não for pedir muito, convida a seguir o nosso perfil do Instagram. Lá avisamos quando sair vídeo novo, e ficaremos honrados se você fizer parte dessa nossa missão de espalhar a santa palavra do rock. Sobre os destaques no cenário internacional, o Van Halen, nesse ano, lançou o álbum onde estreia o vocalista Sammy Hagar, que substituiu o David Lee Huth. Apesar da troca de vocalistas, o disco foi bem nas paradas de sucesso, impulsionado pela música Dreams. A banda composta por mulheres, a The Bangers, apesar de não ser tão conhecida no público em geral, conseguiu êxito no seu disco Different Light. O Depeche Mother lançou o Black Celebration, outro disco de sucesso em sua discografia. E por falar em sucesso, apesar de não ser considerado o melhor disco do Queen, a obra I Can't Of Magic foi um sucesso imediato. O ano de 1986 foi o berço para os melhores discos de Thrash Metal, como a obra-prima do S.L.A.I.E., o Rain in Blonde. A obra idolatrada Master of Puppets do Metallica não poderia ficar de fora aqui nesse vídeo. E se tem Metallica, tem Megadeth, respondendo a altura e alimentando a rixa na época. E por falar em bandas de Heavy Metal consagradas, o Iron Maiden adotou as guitarras sintetizadas e fez uma obra de arte chamada Summer in Time. O Príncipe das Trevas não estava vivendo seu melhor momento musicalmente falando, né? Mas, com um novo disco no ano de 1986, abordou elementos do Glam Metal e foi bem executada com o disco The Ultimate Scene. Muito embalado pelos videoclipes que esse disco gerou. Quando falamos de músicas na década de 80, uma hora ou outra, a gente tem que falar das bandas Duran Duran, A-Rá e The Smiths. Essa trindade lançaram ótimos discos e mantendo os respectivos sucessos. Na minha opinião, o segundo melhor disco do ano de 1986 foi a obra-prima, Slipper Went At, do Bon Jovi, álbum que alavancou a carreira da banda e que nunca mais largou o osso do sucesso. E por último, nos sucessos internacionais, o melhor do ano, na minha opinião, foi o disco The Final Cultidale, da banda Europe. Grupo formado na Suécia, que eu acho que deveria dispensar qualquer apresentação, mas caso você não conheça, procure escutar esse álbum, ele é sensacional. Na introdução desse vídeo, eu falei que talvez o ano de 1986 foi o que teve melhores lançamentos no rock brasileiro. Vamos ver se ao decorrer do vídeo eu vou te convencer que, de fato, 86 foi o ano do rock nacional. Começando com o disco Cabeça Dinossauro dos Titãs, que, pra mim, está no top 5 de melhores discos nacionais do rock BR. A banda de Brasília, Pleby Rouge, lançou o clássico e obrigatório disco O Concreto Jarrachou, o disco essencial caso você queira se aprofundar sobre o rock nascido na Turma da Colina, lá em Brasília. E por falar em Brasília e Turma da Colina, a banda Legião Urbana, do trovador solitário Renato Russo, lançou o disco 2, considerado por muitos o melhor da discografia da banda. E olha que temos concorrentes fortes pra esse posto. Temos todo o tempo do mundo Ainda em Brasília, os Paralamas do Sucesso lançaram outro clássico, o disco Selvagem. Embalados pela faixa título, a novidade Melodo Barinheiro e a crítica social em Alagados. O Camisa de Vênus lançou o disco Correndo o Risco, que foi bem recebido pela crítica e público também. No sul do país, a banda Garotos da Rua lançou o disco auto-intitulado. E por mais que a banda nunca conseguiu sucesso merecido no resto do país, a música Tô de Saco Cheio tocou diversas vezes nas rádios. A banda João Penca e os seus miquinhos armestrados lançaram o Ok My Gay, outro disco aclamado da banda. Já em terras paulistas, os inocentes lançaram a obra obrigatória do punk nacional, o disco Pânico em SP. Que por incrível que pareça, esse disco a cada ano que passa fica mais atual do que nunca. Se tem a banda Inocentes, também temos o Cólera, com o seu disco Pela Paz em Todo o Mundo, recheado de críticas. O Ira também lançou o Vivendo e Não Aprendendo, considerado o melhor da banda. Mesmo não sendo considerada a sua melhor obra, o Léo Jaime marcou o ano com o disco Vida Difícil. Da mesma safra de Léo Jaime, o Lobão marcou o ano com o Rock Errou, com uma capa bem polêmica aos padrões da época. E olha que mundo chato, atualmente seria totalmente cancelado, tanto pela capa e pelas músicas do disco. Vou destacar também alguns ao vivo lançados em 1986, como o Ao Vivo do Camisa de Vênus e o Live Magic do Queen. Mas o destaque mesmo vai para o Rádio Pirata Ao Vivo do RPM, o disco de rock nacional que mais vendeu e consagrou o melhor momento da banda. Bom, eu separei também alguns destaques fora do rock que merecem menção nesse vídeo, como o clássico do Lionel Richie, o disco que abriga a obra Seiyuu, Seiyumi, que fez pouco sucesso, imagina né? A Madonna, já consagrada rainha do pop, lançou o disco True Blue. Se tem Madonna na década de 80, então tem a sua concorrente na época, a Cyndi Lauper, e o disco True Colors, considerado um disco mais maduro na carreira dela. E por falar em Rainha, como não deixar de fora o Show da Xuxa, disco infantil considerado um dos mais vendidos aqui no Brasil. E na boa, dispensa qualquer apresentação. Mas, só uma dica, se for escutar essa bolacha, não gire ele ao contrário. Confesso que ao pesquisar sobre o ano de 1986, não encontrei registros em destaques de rockstars que faleceram nesse ano. Pra falar a verdade, um dos poucos e que já sei de cabeça foi o Cliff Burton, o baixista do Metallica, considerado o melhor e mais influente músico da banda, e um dos melhores baixistas que existiam no heavy metal. Sua morte foi acidental, e é bem complexa, por sinal. Eu cheguei a comentar na biografia que fiz no Metallica, há muito tempo atrás, mas estou cogitando em fazer um vídeo só sobre esse assunto, ou até mesmo uma biografia do Cliff Burton. Se vocês considerarem a ideia boa, então deixa aí no comentário se você apoia. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, e se eu esqueci de algum lançamento, deixe aí nos comentários, e também sugestões de vídeos, qual o próximo ano que você quer que eu fale aqui no canal. No mais, eu vou ficando por aqui, falou e até breve. Tchau, tchau.